Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Sou eu e o vovô Tonico. Olá, pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer muito vocês, vocês que se inscreveram, vocês que estão me seguindo no Instagram. Quero agradecer vocês de coração e quero convidar você que ainda não se inscreveu, se for da sua vontade, se você gostar do nosso conteúdo, venha fazer parte da nossa família, a nossa família que cada dia está crescendo mais, né? Graças a Deus, tanta gente boa, tanta gente legal aqui junto com a gente, né? Nós só temos que agradecer, eu só tenho que agradecer a Deus por vocês, pela vida de vocês, por vocês estarem aqui com nós, fazendo parte da nossa família, graças a Deus. Cada dia nós estamos crescendo e quero pedir muito pra vocês, não esquece de curtir, né? Deixar aquele like, quem puder, eu fico muito feliz, ajuda nossas plataformas, né? A crescer, porque a gente precisa também que nossas plataformas cresçam mais um pouquinho, né? Pra estar dando assim um retorno um pouquinho mais pra gente, pra gente poder ajudar mais as pessoas, porque cada dia que passa se torna mais difícil, né? As coisas estão tão complicadas por aí, mas nós estamos conseguindo e nós vamos vencer, junto com vocês, nós vamos vencer, com fé em Deus, eu acredito e vocês acreditam, eu tenho fé e eu sei que vocês também têm fé, que nós vamos crescer e que nós vamos poder ajudar muitas pessoas, muitas mães que estão sofrendo, muitos pais, muitas esposas, né? Muitos esposos, muitas famílias, muitos companheiros, não importa, pra nós não importa quem seja, nós estamos pra ajudar, não importa se essa pessoa tem condições, se a pessoa não tem, pra nós as pessoas são todos iguais, nós vimos as pessoas da mesma forma, nós amamos todos vocês do mesmo jeito. Nós viemos fazer essa investigação aqui, ó, a pedido de uma mãe, uma mãe que estava muito desesperada, estava na Lenda Estar, o filho dela acabou perdendo a vida aqui nesse lugar, tem pouco tempo, não tem muito tempo, ela estava me contando que foi uma confusão que teve aqui, aqui os jovens se reuniam, eles se reuniam pra brincar, beber, tomar algumas cervejas, isso aqui era conhecido como o pau da mentira, tem até um banco ainda aqui, vai ver aqui, tem um banco, ó, virado, e aqui o pessoal se reunia, a juventude se reunia aqui, pra comemorar, pra fazer amizade, né, pra namorar, infelizmente, aconteceu uma tragédia com o filho dela, ele estava sentado aqui, esse lugar hoje está, assim, tudo abandonado, que depois que aconteceu isso, ninguém mais acabou, as pessoas que vinham aqui, né, que ficavam aqui nesse lugar se reunindo, não vieram mais, o filho dela estava sentado aqui, e chegou um rapaz, chegou um rapaz num carro, desceu e veio aqui, atirou no rapaz aqui, ninguém sabe quem foi, ninguém sabe por que foi, que ela, quem foi, está sendo investigada, diz que já está perto, mas o motivo, ela queria muito saber o motivo, porque ela diz que não entende, que o filho dela era uma pessoa boa, só trabalhava, reunia com esses amigos aqui, jogava uma bola, não tinha por que ter tirado a vida desse menino, então ela ficou muito triste, ela disse que quer muito saber o porquê, qual foi o motivo, eu conversei muito com ela, ela já tem aqui mais de seis meses que ela espera, né, por essa investigação, tentei confortá-lo, né, conversar com ela, falar pra ela que ter calma, que tudo na hora certa, no momento certo, que nesse momento mais importante pra nós é o Espírito, é o Espírito ser encaminhado, se ele estiver por aqui, né, ser encaminhado, isso pra nós e pra mãe também, tem que ser uma das coisas mais importantes quando ocorre a morte, o desencarno, é saber como está o Espírito, porque justiça é uma coisa, vingança é outra, mas nós trabalhamos com essa parte, né, uma parte do Espírito, e nós queremos que o Espírito esteja bem, então nós vamos passar o K2 aqui, eu expliquei isso muito pra ela, ela entendeu, ela disse que tem certeza, olha, o K2, ela estava falando pra mim que tem certeza que o filho dela não subiu, porque ela sonha com ele pedindo ajuda, e ela tem muita pressa, né, que isso aconteça, e realmente o K2 está dando sinal, o K2 deu sinal, mas tem vezes, pessoal, que eu confesso, o K2 não dá sinal e a gente ligar o Espírito Box e ter presença, se vocês quiserem, vocês comentem aí, se vocês quiserem, com um dia eu faço isso, pra vocês terem uma experiência, o K2 é mais preciso, né, ele é mais preciso, ele te dá a certeza pra você ligar os aparelhos, mas isso não quer dizer, né, totalmente, que não tem algum Espírito no local, muitas vezes ligando o Espírito Box acaba chegando algum, então é isso, vou ligar os aparelhos aqui pra fazer contato, nós vamos ligar os aparelhos pra fazermos contato, com licença, estou aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho, se eu tiver a presença de Espírito aqui, pode se manifestar, tem presença de Espírito? Tem? Tem. Quantos Espíritos temos aqui? Só eu? Você poderia falar seu nome? Ronaldo, é isso? Eu entendi direito? Ronaldo, foi você que desencarnou aqui? Você lembra que ano que foi? Dois mil e vinte? Foi isso, né? Dois mil e vinte, Ronaldo? Sim. Você lembra quantos anos você tinha? Vinte e três? É isso? É isso? Sim. Ronaldo, sua mãe pediu essa investigação? É isso? Foi ela. Sim, foi ela. Ela gostaria muito de saber qual foi o motivo, o porquê tiraram sua vida. Morrela. Ela gostaria muito... Ela gostaria muito de saber qual foi o seu nome. Ela gostaria muito de saber qual foi o seu nome. a sua mãe não sabia a mãe dele não sabia e você lembra quem tirou sua vida ele disse que não quer falar se você falar eu estou correndo risco por que você acha que ocorreria risco? são muito perigosos eles são muito perigosos muita gente corre risco tem mais pessoas correndo risco? tem? qual pessoa? o seu amigo? ele disse que tem mais pessoas correndo risco porque se eu falar alguma coisa eu também vou correr risco e fazia tempo que você mexia com coisas erradas? dois meses a sua mãe não sabia você era o que? mula? fazia entrega acho que ele fazia entrega ele tinha desenvolvido a mãe e o pai não sabia qual é a última sábado aí? é isso? é isso sim ronaldo você perdoa quem fez isso com você tirou sua vida você quer deixar algum recado para sua mãe? agora é a hora você quer deixar algum recado para ela? pedir perdão para ela? você quer pedir perdão para ela? é isso? sim quer falar alguma coisa? quer falar alguma coisa mais? sem mentor às vezes acaba esquecendo alguma coisa e o mentor lembra aqui quem quer pedir perdão para ela? você quer ir para ela sofrer? sim para ela prestar atenção nos seus irmãos? é isso? sim sim para ela cuidar dos irmãos para que não aconteça o que aconteceu com eles sim você acha que você não foi cuidado? não sim sim saiu sim 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 sua mãe cuidava bem de você, né? você que desobedeceu ele está falando porque a mãe dele cuidava muito bem dele ele que desobedeceu e você sabe sim por que motivo? você entrou nessas coisas? erradas? por dinheiro mas você trabalhava? sim 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 ele trabalhava ganhava pouco nós estamos aqui para te encaminhar para a luz a pedido da sua mãe mas você deixa esse lugar você quer ser encaminhado? você aceita ser? sim sim você ficou preso aqui por quê? você lembra? não conseguiu sair? você não conseguiu sair? você quis ficar aqui então? sim sim mas agora? sim você quer ser encaminhado? ele quer mentora? sim você aceita? sim sim então nós vamos acender uma vela, né? vamos colocar um copo de água nós vamos te encaminhar sim, mentor? tudo pronto? você segue o caminho da luz com o mentor ele vai lhe guiar vamos orar para encaminhar nosso irmão para que ele encontre a paz para que ele encontre a luz o nosso mentor está guiando ele quando eu esqueço de alguma pergunta vocês não se preocupem o mentor faz por isso que às vezes eu tenho que pedir até licença porque eu estou esquecendo mas o nosso mentor não deixa passar nada, né? graças a Deus então vamos orar para encaminhar nosso irmão e vamos orar para todas as pessoas que estão precisando vamos orar para nossa irmã encontrar paz encontrar luz para a família dele, né? vamos orar para a família dele pela mãe que vai acabar descobrindo alguma coisa, né? que ela não imaginava que ela não sabia mas fazer o que, né? estar perto do lado, né? ele pediu perdão ele pediu e isso é muito importante para os filhos então vamos orar quanta luz neste ambiente descendo sobre nós vibrando em nossa mente quanta luz quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus os좁 real não talvez também nossa Deus Tchau.